Oi gente, eu aqui de novo, tô me assumida dos vídeos, gente, porque eu estou sem tempo Não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho dois empregos, tá? Ainda sou sócio e proprietário aqui do Maria Bonita, então assim, tá muito corrido, tô muito sem tempo Tenho vários vídeos com dicas ótimas pra vocês de plantio, de adubação, de poda E à medida que eu for tendo um tempinho, eu vou gravando, tá? Primeira dica pra vocês, gente, quando vocês for comprar uma planta Vocês têm que prestar atenção no ambiente que você tem em casa Porque existe planta de sol e existe planta de sombra E se você comprar ela e colocar ela num local errado, você vai perder a sua plantinha, tá? Um exemplo bem rápido aqui pra vocês Esse meu carrinho aqui, ele tá misto Ele tem planta de sol e tem planta de sombra Olha, essa aqui é uma violeta E é uma plantinha de sombra Coloquei ela no sol por causa da 11 horas Que é uma plantinha de sol E olha só o que aconteceu com a violeta Ela queimou inteira, tá? Tem aqui também a minha rasaléia Tá recém plantada, mas ela também é de sombra Como o carrinho já tá na sombra, eu já plantei ela aqui Gente, mas e o que aconteceu? Tirei o carrinho do sol por causa da violeta E olha só o que aconteceu com a 11 horas A 11 horas estiolou Gente, ela tá desse tamanho aqui Ela não é porque ela tá aviçosa 11 horas é uma planta de sol pleno Você pode botar ela pra esturricar o dia todo no sol E é uma suculenta E suculenta gosta de sol Olha só como ela tá estiolada Vou mostrar aqui pra vocês uma 11 horas Que tá no ambiente dela Olha aqui Uma 11 horas Essa aqui tá no meio vaso E tá no sol o dia todinho Olha só a diferença Pra essa aqui, ó Tá? Então assim Essa é a dica que eu quero deixar pra vocês, tá? Preste atenção No ambiente que vocês têm em casa E se a planta que vocês estão escolhendo Gosta de sol ou de sombra